Salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí família. Pessoal, Matheus Nara aí trazendo aquele vídeo zono nervoso aí pra vocês aí, galerinha. Pessoal, fiquem os dias sem gravar uns vídeos aí, tá bom? Tô com uma obra aqui em casa. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a arte que a gente tá fazendo, galera. Pessoal, esse menino aqui ó, é o trenzão zero bala da Roça. Aí também tem o Afonso, o Prato. Corta pra 18? Dá um salve aí pra família. Galera ó, começamos aí ó, 8 horas da manhã, 1 hora o menino já enfiou 3 tubos dentro. Ó como que tá ó, eita bagaceira. Será que os caras é brabo? Então vamos que vamos aí família, ó. Vou mostrar pra vocês aí como que se faz uma fossa aí ó, não gastando muito, tá? Se quiser contratar nós aí também pra nós destruir tudo, fazer aquela fossa nervosa aí, pode dar um salvão que nós é daquele modelo pra vocês ó. Primeiro nós marcamos o chão aí ó, quebramos tudo. Agora o menino ó, tá cavando, tá cavando. Já tá no terceiro tubo, até meio dia nós já derrubou os seis, tá vendo? Compramos tubo ó, tem mais um aqui. Tá uma bagunça aqui ó, que tá ligado né, a obra é desse modelão mesmo. Tem mais dois tubos aqui, tem a tampa. Então vamos que vamos aí galera. Ó, trampo pra caramba. O bicho é brabo. E aí, tá como aí? Vou dar até pra fazer um poço? Tá suado. Os caras, tá cuidado fiada, cabeça. O cara é cão e doeu mais ainda. Ô velhinho, quer mudar de balde? Casa estranha aqui ó. Casa estranha né? Tu eu galera? Machucou? Não, 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 é só mudar de balde. Arruma um balde aí, nervoso aí galera. Eu tenho outra lá, calabra. Mas só que ela tem uma corda no meio. Não tem problema, não é melhor né? Baldinho, um balde é melhor. Pega um baldinho lá que o negócio tem o arrego de top. Mas eu pego um balde aí mano, adiantando. Vou pegar um baldezinho aqui, vou dar um pausão aí família.